Olá! Quero que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Quero trazer aqui uma meditação sobre o texto de Ezequiel, capítulo 37, que fala do vale de ossos secos. Deus leva o profeta Ezequiel a ter uma visão daquele vale cheio de ossos e diz a palavra que estavam sequíssimos. E o próximo passo para um osso sequíssimo é, se vier um vento, torná-lo em pó, ou seja, deixar de existir. E esse texto traz uma comparação com o povo de Israel, que estava sem qualquer perspectiva, sem qualquer expectativa. É exatamente ali que Deus fala para o profeta liberar uma palavra. Ele diz, profetiza a esses ossos, profetiza. Lembrando que ossos não têm ouvidos, porém a palavra de Deus vaza até ossos. Os ossos podem ouvir a palavra de Deus. Ossos aqui symbolizam situações complexas, situações difíceis, circunstâncias, em que se você olha para elas, você vai concluir que não há mais o que fazer. Porém, existe sim o que fazer. Existe um segredo, e esse segredo vem de Deus, que é você profetizar, você verbalizar, você liberar a palavra de Deus sobre aqueles ossos, foi o que Ezequiel fez, e você liberar, então, a palavra sobre a situação, a circunstância que para você parece sem solução, parece impossível. Libere a palavra de Deus sobre a sua vida. Declara aquilo que você é em Cristo. Declara a sua identidade como filho e filha de Deus em todo o tempo. Declara que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Declara que você é cabeça e não calda, que você está por cima e não por baixo. Declara que você lembra do seu teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riquezas. Declara que Ele é o teu bom pastor e nada faltará a você. Declara a provisão que vem de Deus. Fale sobre os ossos secos, como Ezequiel fez, aqueles ossos se levantaram, veio o Espírito sobre eles e se tornaram um exército muito grande e numeroso. Assim será com a tua vida, com a tua situação, com as suas circunstâncias. Fale, mas fale a palavra de Deus. Profetize, mas profetize a palavra de Deus. Libere uma palavra e que seja a palavra de Deus e você verá a diferença. Você verá que em cima daquilo que você fala, Deus edificará o que vem dEle. Ele vai liberar o sobrenatural sobre a sua vida, sobre as circunstâncias, sobre as situações contrárias que você possa estar vivendo. Então, use essa chave. Libere a palavra de Deus. Não olhe para a situação, não olhe para a dificuldade, não olhe para as circunstâncias, mas com os olhos da fé, olhe para a situação e libere a palavra de Deus e declara uma transformação. E o sobrenatural de Deus virá e vai transformar esta situação na tua vida ou estas situações, sejam quais forem, na tua vida. Lembre-se disso. Libere a palavra de Deus em todo o tempo. Um grande abraço e até breve.